E aí pessoal, bem-vindo ao Black Ops 3, vamos aqui de Free For All, tô aí com a Faro, a Faro tá se mostrando uma boa surpresa aí pra jogar, principalmente Free For All, é, a gente jogando aí com uns blindos aí esses dias aí, tomou um pau, cara, os caras jogando com a Faro realmente, tava, tava bem forte, ainda mais depois do, do, do Nerf da Vesper, que a Vesper na verdade dominava no Free For All, né, então tá uma arma interessante, mas essa aí, essa partida aí não foi com o Ringo não, essa aí foi com o Brasileiro mesmo, essa partida aí, e vocês vão ver o que vai acontecer com essa partida aí, mas eu vou usar esse vídeo ali também por enquanto, comentar aí os últimos acontecimentos aí de Black Ops 3, né, de Call of Duty, bom, é, a Infinite Art já tá aí fazendo os teasers dela no, nas mídias aí, né, no Twitter e tal, falando do novo, do novo Call of Duty que vai ser lançado esse ano, me preocupou bastante, porque, um dos, um dos teasers deles, é um cartão que eles colocaram lá de Feliz 2016, tá parecendo um Rubinho, meio atrasado, era um astronauta, cara, e, meu, astronauta, era o Ghost, né, lembrarem lá, um dos grandes símbolos do Ghost, era, na parte da campanha, no espaço e tal, né, tinha até uma roupa de astronauta lá no, no multiplayer, então, isso me preocupou bastante, porque, ah, no momento, tá aquele grande, grande, vamos dizer assim, é, debate, né, vai ser o MW-4, vai ser o Ghost os dois, ou não vai ser nada disso, vai ser outra coisa completamente diferente. Cara, eu adoraria se esses caras largassem a mão desse futurismo, e fizesse um, 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 Fiduri, não vou dizer se na Guerra Mundial, porque eu acho que não cabe mais, se na Guerra Mundial se saturou muito, né, mas se fizesse um, anos 80, cara, né, porque, acho que anos 70, anos 60, foi o Black Ops 1, né, se fizesse um, anos 80, ou fizesse mesmo a Guerra Contemporânea, cara, né, com armas contemporâneas, né, que você pudesse ver a arma aqui, essas armas inventadas aí que eles fazem, né, pô, era tão legal, cara, você jogava o MW-3 lá, jogava o MW-2, o PO-2 também tinha algumas, né, que não eram inventadas, tinha MP-7 lá, uma arma de verdade, por exemplo, tinha a N-94, que é uma arma de verdade, né, pô, legal, sei lá, ver ela de verdade e tal, pô, isso aí é uma das coisas mais legais do Cláudio, é isso, essas armas aí, igual a Safari mesmo aí, por exemplo, né, Enfim, mas é, que é futura, 2000 e não sei quanto, né, quanto que é aqui, meu, acho que 2060, sei lá, mas enfim. E seria, cara, porra, seria muito legal, bicho, reviver aquele, aquela jogatina toda de, no estilo do MW-3 e tal, né, o próprio Black Ops 2, né, sem essa loucura de pulo e tudo aí, andar pela parede, isso aí está profundo. Vamos ver, né, vocês vão ter coragem de ir contra a maré, né, porque, na verdade, você começou lá no Titanfall, depois veio, veio, veio o tal do Destiny, aí veio, é, o jogo de Vastro Affair, né, dos grandes aí, estou falando, né, tem outros jogos menores que já tem isso, já, mas enfim, essa parte futurista. Mas, cara, não está legal isso aí, não, tem que mudar, eu acho que assim, meu, quer fazer, faz uma nova franquia, que faz igual a própria Activision, aí, não fez o décio, então, deixa o décio ir para a galera que quer um troço futurista, pulos, memoráveis e tal, e deixa o prof duro para a galera que quer um FPS, vamos dizer assim, nos modos mais realistas e tal, né, porque a gente gosta mesmo, né, acho que seria legal essa estratégia, não ficar querendo fazer uma fusão e aí tudo é um pouco de, cada jogo é um pouco de tudo, né, porque, por exemplo, o Black Ops 3, na verdade, é o décio, cara, na franquia do Top Doom, alguém tem alguma dúvida disso, cara, tem tudo lá, cara, e aqui, eles pegaram tanta coisa do Titanfall, só faltou o Titan aqui mesmo também, bicho, tem um, bota a porra de um Titan, hein, falar em Titanfall me deu saudade, Titanfall, foi legal ano passado ter jogado ele, período da Terminal Prestige dele, mas, enfim, é, o que tem é isso agora, né, vamos ver o que que a Infinity Ward vai lançar mesmo, né, eu acho que deve sair em maio aí o, realmente, o comunicado oficial, né, do que vai ser, né, é uma pena, né, podia já lançar agora, falar isso aí, eu fiquei esperando, eu lembro quando lançou o Ghosts, o Ghosts já em fevereiro, já tinha feito um, já tinha falado, ah, não, só deu um teaser também, é verdade, foi lançar, é verdade, tô lembrando aqui, bom, não sei o que a partidinha tá andando aí, né, daqui a pouco vai acontecer, o placar tá legal aí, tô, consigo dar uma disparada, eu deixei ali o, só o UV, o contra o UV, pra, vai te dar, né, sai aí um, um negocinho aí, mas não deu certo, um negocinho que eu falo nuclear, né, mas, também tem, tem que deixar configurado, né, tem que ver se não deixar aí que não vai sair mesmo, né, bom, olha aí o que vai acontecer agora, cadê o polvo? Cadê o polvo? O polvo, cadê? Fala embora, fó, é de crítica, pô, o Furforol tá difícil, bicho, quando não é booster, é hacker, e quando não é nem booster, nem hacker, é rede crítica, ai, que lindo, não tem jeito, bicho, pô, eu vou te falar, não tá fácil não, é isso aí, pessoal, obrigado por ter assistido, um abraço, fui, tchau! Tchau!